Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou falar algumas novidades e algumas mudanças também Que aconteceram hoje no Fortnite Battle Royale Tipo assim, vocês sabem que nesse capítulo 2 a Epic Games não está mais divulgando as notas do patch Porém hoje teve uma atualização e olhem só a matéria que eles colocaram lá no site deles A atualização do Battle Royale e novidades na versão 11.20 Então nessa matéria eles falam algumas mudanças que chegaram hoje no jogo Então é como se fossem as notas do patch, porém não é tão bem explicado como era antigamente Mesmo assim eu acho que é um pequeno avanço, tá ligado? Enfim, olhem só o que diz aqui A versão 11.20 inclui melhorias na experiência do Battle Royale Os desafios diários estão de volta e podem ser concluídos para ganhar experiência Há um limite de 3 disponíveis ao mesmo tempo e você pode substituir um desafio por dia Então manos, agora lá na aba dos desafios você pode encontrar novamente os desafios diários Isso mesmo, eles voltaram, se não me engano completando o desafio diário você ganha 12.500 de experiência Ou seja, uma nova maneira de você upar o seu nível aí da temporada Agora você pode filtrar seus itens no vestiário pela temporada Isso eu falei no vídeo que eu postei mais cedo E agora você pode também ajustar o contraste da interface Adicionamos uma lista de partidas tutorial para a versão para dispositivos móveis do Fortnite Então se você joga no celular você pode fazer um tutorial Uma parada que eu achei bem interessante principalmente para jogadores novatos E hoje eles adicionaram também suporte para o DirectX 12 Uma parada que eu também falei no vídeo mais cedo E olhem só essa mudança aqui é muito, muito importante Ajustamos o multiplicador de acerto na cabeça da Espingarda Tática Para corresponder melhor ao multiplicador de acerto na cabeça da Escopeta Ou seja, hoje a Espingarda Tática foi nerfada no quesito de Headshot E foi uma mudança muito significativa mesmo É sério, eu sei que é uma mudança importante Já que afinal todo mundo praticamente usa Espingarda na partida Eles não colocaram aqui a mudança né, digamos que exata Só que eu vou falar como exemplo agora o dano máximo que as Espingardas causavam aí no Headshot Olhem só, antes da atualização de hoje a Tática causava no máximo 159 de dano no Headshot A Tática comum no caso da cor cinza Atualmente somente 142 A Tática verde causava no máximo no Headshot 168 E agora somente 150 A Tática azul causava no máximo no Headshot 177 Agora 158 A Épica causava 186 Agora somente 166 E a Lendara causava no máximo no Headshot 195 E agora somente 174 Ou seja, as Espingardas Táticas Todas elas da raridade comum até a Lendara Foram muito nerfadas no quesito de Headshot Então essa é uma mudança muito importante Porque todo mundo sabe que nesse capítulo a Tática tava valendo muito a pena Até mais do que a própria Pump, tá ligado? Mas agora essa mudança pode mudar a opinião da comunidade Enfim, comente se você gostou dessa mudança aí embaixo ou não E a última mudança de hoje foi o aumento da vida efetiva Da soma da vida mais escudo concedida por caminhões de Gloop Ou seja, agora né, quando você destrói um caminhão cheio de Slurp Você consegue mais vida do que antigamente E aqui eles também comentam certos erros Que finalmente foram corrigidos na atualização de hoje Eu não vou comentar tudo aqui pra vocês Porque eu acho que não tem tanta necessidade Mas enfim, algumas skins e itens foram corrigidas Como por exemplo, a skin do Devastador, do John Wick O Envelopamento Magma E principalmente o bug que mais tava incomodando a comunidade Era o bug da Bazuca de Mandage Que hoje ela finalmente voltou no jogo Ou seja, você já pode usar ela normalmente, ok? E manos, olhem só, outra matéria muito importante Que eles colocaram lá no site da Epic Games Fala a respeito da duração dessa temporada Olhem só o que diz aqui Extensão do capítulo 2, temporada 1 E aí pessoal, com o novo ano, vem novos começos No ano passado, comemoramos os 14 dias de Fortnite Durante as festas de fim de ano Nesse ano, temos ainda mais conteúdos para você desembrulhar Incluindo novos recursos de jogo, recompensas grátis E uma experiência ao vivo que você não vai querer perder Ou seja, nesse ano ainda vai ter um evento ao vivo no jogo, né? Para nos prepararmos para todas as novas atualizações Com temática festiva Estenderemos a primeira temporada do capítulo 2 Até o começo de fevereiro Prepare-se para as festividades Ou seja, essa temporada era prevista Para acabar já no começo do mês que vem Em torno ali do dia 10 e dia 12, tá ligado? Mas pelo jeito vai durar mais dois meses Vai acabar somente no começo de fevereiro Uma parada que a galera não gostou tanto, afinal essa temporada Não tem tantas novidades Mas pelo jeito ela vai ser estendida Até mais dois meses Enfim, né? Comente se você gostou dessa novidade aí ou não E eu falei antes que as notas do patch antigamente eram melhores Porque tipo assim, como eu disse Eles colocaram hoje lá no site deles mudanças aí da atualização Só que eles não colocaram todas mudanças Por exemplo, agora do lado da mira Aparece uma pequena barrinha que representa Se o seu pente está carregado ou descarregado Como dá para ver na tela Então se você está utilizando um rifle ou uma SMG ou uma escopeta Agora tem essa barrinha do lado da mira, tá? Outra mudança interessante que agora você consegue Se esconder dentro de banheiros químicos Isso mesmo Você já podia se esconder dentro dos lixões e dos fênus E agora você consegue se esconder dentro desses banheiros Que estão espalhados no mapa Com certeza galera vai se divertir bastante com essa nova habilidade E outra mudança que eu notei que eles não comentaram no site deles É das fogueiras Hoje as fogueiras foram bufadas Na verdade, agora você consegue gastar 30 de madeira nas fogueiras Para se curar muito mais rápido Olhem-se esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Crash Que ele mostra exatamente essa mudança aí Como deu para ver agora Você pode se você quiser gastar 30 de madeira Para dobrar a velocidade de cura da fogueira E rapaziada Eu achei essa parada muito interessante Muito da hora Porque o custo não é tanto, é apenas 30 de madeira E às vezes você está com pouca vida Você tem que se curar muito rápido E essa é uma função muito bacana lançada hoje no jogo As fogueiras não são mais disponíveis como item Está somente no mapa do jogo Mas quem sabe no futuro breve elas voltam como item E a galera com certeza ia abusar bastante dessa nova habilidade E agora manos eu quero comentar sobre recompensas Barra presentes grátis Que você pode receber assistindo lives do Fortnite na Twitch Olhem só Hoje foi encontrado dentro dos arquivos Arquivo de texto que indicou presentes gratuitos Envolvendo a Twitch e o Fortnite Tipo assim Há um tempo atrás A Epic Games divulgou uma promoção do YouTube com o Fortnite Quando você vinculasse na sua conta do YouTube com o Epic Games E você assistisse lives oficiais do Fortnite no YouTube Você conseguia recompensas gratuitas no seu jogo Como alguns sprays e envelopamentos Recompensas não tão assim né Gigantescas Mas são recompensas gratuitas E a galera com certeza gosta de receber E pelo jeito no futuro seria mudado o YouTube para a Twitch Ou seja, quando você assistir as lives do Fortnite oficial lá no Twitch Você receberá itens gratuitos na conta Basicamente mudaria só a plataforma Tá ligado? Só que um detalhe Isso não é confirmado ainda São apenas vazamentos Se tiver outra novidade é claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês Mesmo assim É uma parada bem interessante E não faz muito tempo que a Epic Games colocou no jogo Uma nova raridade Que no caso é das sombras Que engloba todos os itens e skins Que tem a cor preto e branco Tá ligado? E eles colocaram essa raridade no jogo Por conta do lançamento da versão das sombras da Ark Que fazia parte do pacote Fogo Sombrio Só que tipo assim Quando eles colocaram a raridade das sombras no jogo Eles esqueceram de colocar essa raridade Nessas três skins aí Que faziam parte do pacote também das sombras Lançado há um bom tempo atrás Então a galera tá um pouco preocupada com esse bug E hoje finalmente eles corrigiram isso Ou seja Se você tem essas skins na conta Fique sabendo agora que elas também fazem parte Dessa raridade exclusiva das sombras E no vídeo manos Que eu postei hoje de meio dia Eu falei das duas armas encontradas dentro dos arquivos No caso O rifle de assalto com mira E o rifle de assalto pesado Só que tem um detalhe bem interessante É mais provável que o rifle de assalto pesado No caso A nova versão da AK Vai ser lançado primeiro Porque olhem só O áudio da arma já foi encontrado nos arquivos Que no caso São esses sons aí Por conta disso Já que seu áudio já foi encontrado nos arquivos É possível que essa nova versão da AK Vai ser lançada já na próxima semana Claro né Nada confirmado por enquanto Quando ela for lançada De fato Eu vou avisar aqui no canal a vocês E por fim Gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a parceira com o jogo Battle Breakers Que eu falei hoje no canal No vídeo mais cedo Tipo assim Hoje finalmente a parceira foi Digamos que Divulgada entre aspas Porque olhem só O que eles colocaram recentemente Lá no Twitter Nós estamos cientes De que os jogadores Estão procurando Conteúdo crossover De Battle Breakers Que foi comunicado Para Salve o Mundo Na verdade Esse conteúdo ainda não está ativo E pedimos desculpas Pela falta de comunicação Em nosso blog Ou seja Eu falei hoje no vídeo mais cedo Dessa imagem aqui Que você consegue a skin gratuito Da Razer No Salve o Mundo Atingindo o level 20 No jogo Battle Breakers Só que olhem só A promoção ainda não está valendo Então espera um pouco Até baixar o jogo Até a promoção ser oficialmente anunciada Aí sim você pode conseguir A skin gratuita No Salve o Mundo É claro Quando ela oficialmente for lançada Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Então se você gosta Do modo Salve o Mundo Aguarde um pouquinho Com certeza a promoção Vai valer muito a pena Afinal É uma heroína gratuita Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui A sua opinião A respeito dessa mudança De dano da espingarda tática No caso Ela foi bem nerfada É um assunto bem importante Afinal Se trata de uma espingarda Bem utilizada Aí na comunidade E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também para ele ficar sabendo De todas as mudanças Colocadas hoje Aí na atualização Da versão 11.20 Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui